Sofrem, sofrem. Eu diria assim, dá para ver para a região. Até tem uma... as características de cada região, né, em função até da própria imigração, né. A região litoral, portuguesa, alemã, italiana, aí tem as distinções, né. Mas sofre, sem dúvida. Pois é, os italianos dizem que em Caxias não tem negro porque tem italiano. Também não tem judeu, porque tem italiano. Dizem que eu nem sei se tem ou não tem. Tu notas alguma diferença com relação à comunidade italiana, o alemã, o polaca? Mas tem assim, ó. O italiano discrimina mais que o alemão? Então, aí é muito particular, porque a gente sempre diz, quando o alemão simpatiza, quando o alemão gosta, ele gosta. Quando o italiano gosta, ele gosta. É tudo a questão de como se dão as relações. Tem comunidades, e não podia ser diferente, né. O vizinho do lado italiano é padrinho do filho do Quilombolo, o Quilombolo é padrinho do filho italiano. Tem essa relação de compadril, né. Coisa que a gente observa, por exemplo, que eu acho que não é positivo, a questão dos relacionamentos, né. O negro casa com o alemão, o alemão vai para a terra do negro. A negra casa com o alemão, o alemão vai para a terra do negro. E tem locais, tem locais que praticamente o pessoal é expulso da família. Tem um termo agora que me foge, como é que ele diz quando a família não aceita porque ele casou com uma negra. Ainda existe isso, infelizmente. Mas estamos com, eu acho que a sociedade está conseguindo contornar esse tipo de coisa. Contornar no sentido de, com essa maior participação, né, dos eventos, tudo, né. E como é que está a tua vida, hein. Eu já sei que tu é arquiteto, tu trabalha no escritório e trabalha nas comunidades quilombolas. Mas como é que é a tua vida, como é que é o teu cotidiano? Meu cotidiano é... As duas filhas estão aqui, como é que estão? Tem uma filha que mora no Rio, né, uma filha que mora no Rio de Janeiro, de vez em quando ela vem, agora eu estou indo para lá no final do mês. E tem outra filha que mora aqui em Porto Alegre, que é a Beatriz, está conosco. E a minha vida é normal, trabalho bastante, né, como arquiteto. Minhas funções, lazer tem que ter também. Pois é, como é que é o lazer? A Marina, minha esposa, é uma pessoa que não tem, não mede esforços para ficar em casa de jeito nenhum. Pela estrada sempre. E isso é muito bom, se fosse por mim, eu não teria essa, não digo disposição, mas eu não teria esse enfoque. E a gente viaja bastante, a gente faz, participa de bastante atividades culturais, né, e até interage com essas atividades, né, eu falei de supapo, supapo ético. Pois é, como é que funciona o supapo? Supapo ético é um espaço ali na Ipiranga, onde duas pessoas bem lúcidas, ícones da negritude em Porto Alegre, que é o Vladimir Rodrigues, a Kizze Barcelos e mais os colegas, um recital de poesia. Esse recital de poesia é regado sempre à música e sempre tem um convidado, né, e acontece sempre às terças-feiras do, a última terça-feira do mês. E como é a tua participação nesse supapo poético? Tu lês poesias, tu tocas alguma coisa? Não, não tive ainda o... eu participo levando convidados, né, como eu disse antes, minha função é atrás da câmera. É organizando a coisa, é. Não chega a ser organizado, mas eu participo nesse sentido, divulgando, divulgando. Ah, tem supapo terça-feira, aí o pessoal vai, indica, e quem vai uma vez não deixa de outra, né, e assim, tá. E como é que tu encaras o supapo, que é uma coisa nossa, só nós temos? Só para ter uma ideia, quem abriu, quem foi o primeiro homenageado no supapo foi o Giba Giba. Sim, foi o nosso primeiro convidado aqui. Eu assisti a entrevista, foi o Giba Giba, né. Então, só citando isso, eu acho que... Não, mas eu quero saber tu, pessoalmente. E tu não tens, assim, vontade de tocar, de fazer contato com o supapo? São coisas... É quase como uma religião, né. O supapo é sagrado, o próprio Giba mesmo diz, né, o supapo é sagrado. Então, ou tu tens aquele acesso, ou tu participa do envolvimento todo que é o supapo, ou tu observa o pessoal tocar, né, quem sabe, e quem tem o domínio. Eu encaro o supapo como uma religião. E quais são as outras coisas sagradas para ti? Sagradas. Supapo? Supapo. Amor de Marina, amor das filhas, né. E os amigos. E religião tu tens? Eu faço, não sou um seguidor de religião, mas eu participo, às vezes, de cultos espíritas. Espíritas, é. Espíritas, é. Até, como eu disse nisso, que eu me descobri como um negro em 80, só para ter uma ideia. Quando eu era a P.A., do lado da minha casa tinha uma casa de matriz africana. Imagina, a gente não podia nem olhar para a casa, porque tinha que ir na missa de domingo, tinha que ir lá, porque era colégio de freio e colégio de padre. Uma vez eu levei um gancho na primeira série, porque uma menina viu na fila de um centro espírita para receber um passe. Eu levei um gancho no colégio, na primeira série, com sete anos. Ou seja, colégio de freio e colégio de padre eram colégios particulares. Sim, sim, sim. Mas tinha naquela época, sinceramente, eu não sei se era pago, não sei se pagavam. Ou se tinha a bolsa, isso eu nunca... Mas desde Gurito já ia para a fila para tomar um passe no centro espírita. Ou seja, já era chegado ou era a família que te colocava lá? A família ia, a família ia. E como ia na igreja também, mas na matriz africana nem pensar. Ah, isso eu fui descobrir agora. E nesse sentido, agora em 88, depois de centenar da abolição, porém, nós começamos a frequentar a casa de matriz africana até, para ter o conhecimento. E aí? Descobriste de quem que tu és filho, quem é cabeça, quem é corpo, como é? Sim, sim, sim. De quem tu és filho? Algum. E aí, como é a tua relação com algum? Eu faço as minhas orações, faço as, como é, o sincretismo, orações, né? A gente faz os pedidos, eu tenho algum na minha mesa de trabalho, essa é a relação. Tu usas guia? Não. Tu fazes aquela famosa limpeza de fim de ano, que eu chamo de faxina, porque quem só faz uma vez por ano é faxina, né? Não, não faço. Não fazes? Não faço, não. Mas eu, a gente frequenta atividades de religião matriz africana, não só quando é convidado, né? Porque a gente tem, também tem o lado da gente, eu acho, né? Da gente se sentir à vontade, né? Tu vai numa casa, se sente à vontade, tu volta. Eu já passei por várias casas de matriz africana. Como observador, claro, mas como observador tu vai também entrar no ritual. Só não... E o que tu tens encontrado nos quilombos com relação à religião? No início fica muito velado, assim, né? Tu pergunta se tem até, se tem benzedera, o pessoal não falava, né? Mas depois tu descobre que a dona fulana dá passe, que a dona fulana dá aquilo, e de repente ouve um tambor. Que é muito difícil ouvir um tambor. A primeira vez que eu ouvi um tambor em comunidade quilombola foi na Chacra das Rosas, em Canoas. Por que que é difícil? Por quê? Imagina, negro macumbeiro, né? Não tinha, não tem essa coisa? Não sei, hoje os brancos são... Frequentam essas terreiras, né? Sim, mas aí é questão social também, né? É. Imagina no meio de agricultores, né? Tem um neguinho batendo tambor, mas de jeito nenhum, isso não acontece. Agora tem a tia lá que, a avó que benze com galho, com esse tipo de coisa, existe. E todo mundo se benze no interior? Tá. Tuas filhas não foram benzidas? Foram, tranquilo, benzidas. Me criei e me benzendo. Contra o quê? Tudo mal olhado. E tu acredita em mal olhado? Não, não acredito. No quê que tu acreditas? Eu acredito que o ser humano tem que ter um foco e tem que ter uma direção. Sempre para o lado positivo. E daqui para frente, qual é a tua direção e qual é o teu foco? Meu foco é continuar com esse trabalho de, eu diria, de militante, né? Porque na medida que eu falo com uma pessoa, ou que tem a oportunidade de falar com pessoas que não têm conhecimento, tranquilo, nem que eu troque duas palavras, eu estou aprendendo com eles, eles estão aprendendo alguma coisa comigo. Meu foco é ver a humanidade mais humana. E viver com mais dignidade, tanto em área de saúde, e a gente vai fazer tudo para isso. Por exemplo, nos quilombos, como é que está esse atendimento à saúde? A saúde. A saúde é competência do município, né? Então, os municípios têm que ter toda a estrutura de saúde para atender os quilombolas também. Inclusive, vontade política às vezes não, às vezes falta, porque todo município que tem comunidade quilombola recebe um plus a mais de recurso para a área da saúde, para a área da educação, né? Mas tem que ter a vontade política. Isso é importante saber, ou seja, se não tiver vontade política, eles não usam, ficam com esse dinheiro, desviam a verba. Ou retornam, não sei como é que faz. Por exemplo, tem um município no Interroestável, não vou dizer o nome para não constranger a comunidade, tem uma caixa, um reservatório de 500 litros, que sai de uma bombinha, lá de um posto, nem é um posto de Atezena, uma vertente, um reservatório de 500 litros para abastecer 38 casas. Isso é justo? Isso é humano? É, tomara que no nosso próximo encontro, tu me traga as notícias sempre mais humanas. Ok. Esse é o nosso foco. Um beijo, muito obrigado e bom trabalho. Ok, obrigado. Obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Vou julgando verbos na primeira pessoa.